Tá isso aqui depois das seis Sei lá, tô com saudade de te encontrar É que aqui em Sampa tá quieto demais E as minhas paredes parecem fronteiras Se não der, tenta ligar A gente resume a distância Me conta da tua janela Me diz que o mundo não vai acabar Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Oiê, tudo bem? Deixo aqui já a provocação dessa letra pra vocês escutarem depois Me conta da tua janela, da Ana Vitória Assim como ela fala na música Às vezes é importante pra gente saber A força que é estar do lado E alguém dizer pra gente Ou a gente ter essa certeza De que o mundo não vai acabar E fiquei devendo no último vídeo Um pouquinho de conversa Sobre quando a gente escreve pra alguém Ou quando a gente pergunta pra alguém Se tá tudo bem E a pessoa responde que não Não tá tudo bem Hoje o dia tá bem nublado Aqui em São Paulo Lá fora a gente vê só nuvens Não tem nenhum indício De que vai sair um raio de sol Ou que a gente vai ver um pouquinho De céu azul E chove Chove muito forte O tempo todo Às vezes só garoa Mas não para de chover Fiquei pensando num texto Que eu escrevi há um tempo atrás Em 2018 mais ou menos Onde o dia também tava nublado E o dia também tava chuvoso Me passou alguma coisa assim estranha Porque eu não gosto de dias nublados Cinzentos E aí fiquei pensando Por que de não gostar Desses dias Porque eles traduzem pra mim Na minha opinião Você pode pensar diferente Uma tristeza Melancolia Angústia E talvez eu me identifique Com essa chuva Quando às vezes O dia tá chuvoso Dentro de mim Quando eu escrevi esse texto Em 2018 Eu tava lembrando de um outro texto Também de 2018 Em que eu escrevia sobre O dia ensolarado E como aquilo me motivava E como aquele sol Aquele céu azul Era tão lindo E aquilo despertava algo diferente Dentro de mim Isso tudo Pra dizer que Tudo é uma questão de percepção E a gente Se sentir feliz ou alegre Muitas vezes Depende De como A gente Tá em determinada situação Do que a gente vê A nossa volta E às vezes O contrário também O jeito como a gente Tá por dentro Modifica A percepção Que a gente tem Do dia lá fora Aprendi a ver beleza Em tudo Não que sempre A gente Esteja feliz Ou seja capaz De ver beleza Em tudo Mas Às vezes Um dia nublado Pra mim Não vai ter o mesmo significado De que num dia Onde eu estava triste E Tô indo pra um lado agora Mas o foco Era dizer De quando a gente Fala pra pessoa Pergunta Se tá tudo bem E ela responde Que não tá Você sabe como reagir? Confesso que eu não sei Eu fico Bem sem ação Você já parou pra pensar Como a gente Freneticamente Faz essa pergunta Todo dia O tempo todo E Nem sempre A gente Realmente Quer saber Como o outro Tal A gente Nem sempre Presta atenção Em como o outro Está A gente Sai De casa Dá de cara Com o vizinho Pergunta Oi Tudo bem? A pessoa responde Tudo E você? Ah Também Entra no elevador Oi Tudo bem? Tudo Mas nem sempre Tá tudo bem Né? Seja o seu vizinho Seja um amigo Muito próximo Se de repente Vocês estão Numa conversa rápida Oi Tudo bem? Tudo E você? Ah Também Não Tô de boa Ah Tô tranquila Ah Sei lá De repente Alguém responde Não Não tá Oi Tudo bem? Não Parece que a gente para Né? Tipo Ah Esse não é o protocolo Né? No roteiro Tava escrito Que você ia responder Que tá tudo bem Eu também E a gente ia seguir A nossa vida E aí você De repente Encontra alguém Que você não vê Há 15 anos Há 10 anos E você pergunta Para a pessoa Oi E aí Tudo bem? Como é que você tá? Como é que passou? Ah Tudo bem E você? Será mesmo Que nesses 10 anos Nesses 15 anos Sempre esteve tudo bem O tempo todo? É E a gente Se conforma Com essa resposta Né? A gente não quer saber Realmente como a pessoa esteve Tá Tudo bem Tá Mas e a vida E as coisas? É Tem muito mais Para a gente saber Do que realmente As pessoas contam A gente não tem que chegar Expondo a nossa vida Para todo mundo Mas vale a gente pensar Que nem sempre Vai estar tudo bem O tempo todo Né? E tá tudo bem também A gente não saber reagir Quando alguém é sincero Com a gente Porque às vezes É um lapso de sinceridade Que a gente precisa Né? E acaba vindo Como um choque A pessoa dizer Que não tá tudo bem E aí você Automaticamente Fica sem reação Ou então Se você tenta Responder Que vai melhorar Pelo menos No meu caso Às vezes Alguém me diz Que não tá tudo bem Eu não sei Ao certo O que responder E Não quero Deixar a pessoa Desmotivada Mas também Não quero parecer Uma maluca Otimista Que chega dizendo Que tá tudo bem Que vai melhorar Porque eu também Não tenho essa certeza Né? E qual que é a relação Disso tudo Com o dia nublado Mais uma vez É a percepção É a escuta É a gente Tá aberto Pro que tá À nossa volta E pro que tá Acontecendo Dentro também Eu tive um episódio Com um amigo E eu não queria Que ele estivesse Triste como ele tava Naquele momento Ele não me disse Nada com palavras Mas eu senti No abraço Eu vi no olhar E Sabe quando você Engole e chora Assim E Muitas vezes Não é preciso Dizer nada Pra que você Entenda tudo Né? E eu não sabia Também como expressar Em palavras O que eu queria Dizer naquele momento Mas eu sabia Que eu não queria Ver a pessoa Daquele jeito Aí eu joguei No Google Não quero te ver Triste assim Em música Eu queria Uma música Que traduzisse Aquilo Porque eu sou Muito ligada A melodia Por isso que Às vezes eu trago Canções Aqui pro canal Pra incentivar Vocês a prestarem Também atenção Nas letras E tá tudo bem Também Se vocês vão gostarem Nas letras Né? É mais uma troca Uma partilha Se de repente A nossa conversa Aqui te lembrar De outra música Eu vou adorar saber E aí tudo isso Pra dizer Que eu encontrei Uma letra De Roberto Carlos Que também tem Na interpretação Com Erasmo Carlos E Marisa Monte Que vale muito A pena ouvir Que é Não quero te ver triste Assim E começa mais ou menos Com O que é que você tem? Conta pra mim Não quero te ver triste Assim Tá tudo bem A felicidade até existe E assim segue E o que que é isso? É escuta Né? É escuta E você se colocar Disposição Se colocar disponível Pra sentir aquilo Que o outro Tá sentindo E pra ouvir O que ele tem Pra dizer Ou o que ele tem Pra não dizer Às vezes Estar ao lado E aí Fazendo um paralelo Com a música Da Ana Vitória Né? É a força Que é Ter alguém do lado Então às vezes Você Não está bem Mas não quer dizer Também Aí o que que você faz? Você tem opção De ter aquela pessoa Que você confia E compartilhar E tem Aquela questão Sinestésica Né? É a questão De você estar Do lado Das pessoas Que você Gosta Só que quando a gente Tá mal Automaticamente Se a gente tem Pessoas sensíveis Do lado Aquele ambiente Ou aquelas pessoas Vão acabar Sentindo de certa Forma Essa energia Só que da mesma forma Se a gente Tá bem Tá com uma energia Pra cima Alegre Ou querendo De certa forma Compartilhar Né? Dessa escuta Desse diálogo Desse carinho Que é A escuta É um carinho A gente Também consegue Auxiliar Na mudança Dessa Dessa energia Das pessoas Que estão Do lado Né? Então É se colocar À disposição Um dia nublado Dentro de alguém E não que a gente Consiga Sempre ser sol Mas que a gente Tenha pelo menos A percepção O ouvido aberto Se coloque disponível Pra enxergar A pessoa É muito rápido O intervalo De tempo Entre o que a gente Pergunta E o que a gente Espera ouvir E será que a gente Realmente tá ouvindo? Né? Porque às vezes A boca fala Mas não revela Aquilo que tá no coração Ou o olhar Tá te dizendo Outra coisa E a pessoa Tá dizendo Que tá tudo bem Eu falo por experiência Própria É E acho que vocês Também já passaram Por isso, né? Nem sempre a gente Raciocina Pra responder Oi, tudo bem? Tudo É automático, né? Vai virando um processo Automatizado E se de repente A gente fizer A experiência De perguntar Oi, tudo bem? Olhar no olho Da pessoa E dar O tempo Pra ela responder Tudo Dá um tempo Pra pessoa Processar O que ela tá respondendo E aquilo que você também Tá ouvindo Nem sempre vai ser Aquilo que a gente Espera escutar Às vezes Vai tá tudo bem mesmo Mas às vezes Nesse intervalo Que você dá A pessoa fala Tudo Mas sabe o que é? Tadadadadã Ah, tudo Mas tirando isso e isso Sei lá Alguma coisa do tipo Mas a gente tá enxergando Com o ouvido Com o coração Com o sentimento Com o corpo todo, né? Eu demorei muito para assistir o primeiro Avatar, e aí assisti esse ano, e aí, empolgadíssima, já assisti também o Avatar 2, e encantada com as mensagens que ficam no filme, nesse olhar que a gente tem um pouco mais, não diria onírico, mas um olhar não só para as figuras azuis como seres fantásticos, mas realmente o que eles estão querendo dizer. E tem um movimento muito interessante, a gente sabe que aqui nessa região, para algumas culturas e crenças, a gente tem o terceiro olho, e nessa parte da cabeça, o chakra coronário. Mas nessa região do terceiro olho, é interessante o movimento do I see, eu vejo você, e quando a gente se põe disponível, quando a gente está nessa percepção, essa coisa do sentir, realmente o que o outro está dizendo, não só no verbal, mas também incorporando tudo aquilo, o corpo, a energia, a percepção, do que a gente sente também, e às vezes transfere para o outro, do que a gente projeta de expectativa, ou então da nossa pressa do dia a dia, de não estar presente naquele momento, o quanto é importante estar presente, estar percebendo o contexto, o que se passa dentro e fora de você, porque isso também modifica a nossa percepção, como eu estava dizendo. O jeito como a gente está se sentindo hoje, as nossas experiências, vão interferir na nossa relação com o outro, na nossa relação com o mundo. E quando a gente faz esse movimento, se põe à disposição para enxergar o outro, I see you, eu vejo você, quando a gente se põe nessa disposição, as respostas podem chegar de uma forma muito mais profunda do que aquilo que a gente está imaginando. Enfim, como sempre, muitas questões, nada fechado, nenhuma conclusão, deixa para mim nos comentários se você prefere dias nublados, dias chuvosos ou dias ensolarados. Um beijo grande no seu coração, e se der, se te interessou, dá uma olhadinha nas músicas, me conta da tua janela, da Ana Vitória, e Não Quero Ver Você Triste, na voz de Roberto Carlos ou Erasmo Carlos com Marisa Monte. Um beijo grande no seu coração, e se der, se der, se der.